Olá queridos codoenses, 2023 chegou. Estamos iniciando um novo desafio. Avançamos muito durante o ano que passou. Temos a certeza de que com muito trabalho, fé, planejamento e dedicação, faremos de 2023 um ano ímpar, um ano histórico para cada cidadão codoense. Nosso governo não medirá esforços para fazer sempre o melhor para cada cidadão da nossa cidade. Vamos juntos construir a cidade que sempre sonhamos. Estamos juntos meus irmãos. Forte abraço! Forte abraço!